Tu vai, eu faço o contratempo, sempre. Beleza. Você não quer mais lá e é... Não, não, não. Eu faço o contratempo. E pai disse que ia fazer um Skype comigo, só que tem sete horas. Vamos lá, gente. Oi! Parabéns. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá, Tim, Rú, Eduardo. Corre, 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 sobe, sobe. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora.